Segura nação baileira, é o grupo canto da terra, da terra. Alô, Porto Mordinho! 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 Também foi a pior desilusão Depois de você não amei ninguém Com outra foi fracasso e ilusão Acreditei demais nesses momentos Que juntos nós passamos lado a lado Você não deu valor ao sentimento E agora vejo tudo acabado O tempo já passou E eu fiquei aqui nessa saudade Como vou negar o coração Se ainda eu te amo de verdade O tempo já passou E ainda falo aqui no pensamento Como vou esquecer nossos momentos Se ainda eu te amo, meu amor O tempo já passou E eu fiquei aqui nessa saudade Como vou negar o coração Se ainda eu te amo de verdade O tempo já passou E ainda guardo aqui no pensamento Quando vou esquecer nossos momentos Se ainda eu te amo, meu amor Quem gostou faz barulho, Murtinho Obrigado Obrigado Eu também sei lá Se ainda eu te amo, meu amor Eu te amo! A panela é unisa E o sapateiro toma conta do peão No chão batido, num trancaço de galpão E o sapateiro toma conta do peão No chão batido, num trancaço de galpão Na madrugada, a saideira Daí tem um toque, outra maneira Que eu vou pra sala, arrastar o pé Nessa morena, vou ter mulher E o sapateiro toma conta do peão No chão batido, num trancaço de galpão E o sapateiro toma conta do peão No chão batido, num trancaço de galpão Na madrugada, a saideira Daí tem um toque, outra maneira Que eu vou pra sala, arrastar o pé Com essa morena, vou ter mulher E o sapateiro toma conta do peão No chão batido, num trancaço de galpão E o sapateiro toma conta do peão Num chão batido, num trancaço de galpão Olha a nossa madeira chegando aí É na vaneira que eu vou pra sala E o sapateiro, num trancaço de galpão E o sapateiro na madrugada Tem a ginga da morena Nas manhãs de primaver Eu sou o tronco Eu sou o tronco Lá da mangueira Eu sou o tronco Eu sou o tronco Lá da mangueira Eu sou o tronco Eu sou o tronco Com ela De primavera Dessa maneira Tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Eu sou o canto Da seriena Dos dias quentes Do meu estado Eu sou a noite De lua cheia Eu sou o estouro Sucro do gado Dessa maneira Tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Dessa maneira Tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera O que é que essa maneira tem? Essa maneira Tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Essa maneira Tem um jeitão nessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Passa da gaita no peito da terra Eita vontade que a gente está na aglomeração Oi gente, que que é isso? Barbaridade Marlon Oi Lembrando que Aqui Entre nós tem um Integrante de Porto Murtinho Feijão, faz favor Não esqueça Faz favor O Feijão Olha o tamanho do homem Edmilson Franco Aô Feijão Esse é o nosso mascote Eu me lembro que em 1993 Primeiro de maio Nós nos reunimos Com o intuito de formar o canto da terra Começamos o primeiro baile Junto com o Ireno Malakias No violão O Murtiense Aqui Nossa amiga Edmilson Franco Que todos Tenham certeza conhecem Uma salva de palmas Para o Feijão O Feijão é nosso anfitrião Também aqui É verdade E junto comigo Marlon Maciel Nosso amigo Jorge Também começava em 1993 Com o canto da terra Dia primeiro de maio Faz tempo Onde tudo começou Né JC Graças a Deus É muito tempo Nós se aguentando junto Rapaz Que que é isso Mas olha Beleza gente Você que está em casa Arreda A mesa para o lado Que nós vamos dançar agora Não é Agora Só só agora Agora Assim ó Sim Sucesso Canto da terra Peão folgado Vai pra todos os peões folgados Do nosso querido Mato Grosso do Sul Mandei fazer bem distante Um rancho lá nas canhadas Também pra lá já levei Dado pra pôr na invernada Cansei da vida moderna Porque me deixa voar Comprei um aveiro novo E um alazão bem domado Não quero tropa demais Pra não ser que me atrapalhe Um alacara e um cordilho Deixei pra linda de galho Dois cachorros perigosos Pra mais pura qualidade Deixou cuidar do meu rancho Quando saio Pra quebrada Esse caboclo que era apaixonado Certo e da arueira Do machado Deixou cuidar do meu rancho Deixou cuidar do meu rancho Escolhi cabine lula Porque é do meu agrado E para buscar a morena Por quem sou apaixonado Você fingiu e me enganou Você mentiu e me maltratou Você partiu e me deixou Meu coração despedaçou Sentia dor do seu desprezo Todo esse tempo que passou Agora me deixou surpreso Por que será que regressou? A minha história é muito curta Não sinto mais uma saudade Amor fingindo igual o seu Existem muitos na cidade Chora, chora, violão Para ela solucionar Se arranjar um outro amor Nunca mais abandonar Chora, chora, violão Para ela solucionar Se arranjar um outro amor Nunca mais abandonar Você fingiu e me enganou Você mentiu e maltratou Você partiu e me deixou Meu coração despedaçou Sentia dor do seu desprezo Todo esse tempo que passou Agora me deixou surpreso Por que será que regressou? A minha história é muito curta Não sinto mais uma saudade Amor fingindo igual o seu Amor fingindo igual o seu Existem muitos na cidade Chora, chora, violão Para ela solucionar Se arranjar um outro amor Nunca mais abandonar Chora, chora, violão Para ela solucionar Se arranjar um outro amor Nunca mais abandonar Hoje a noite tem constância Vou chacoalhar minha pança No churupo da cidade Trabalhei o ano inteiro Do janeiro a janeiro Eu copio de verdade Vou passar lá na fazenda Pra buscar aquela prenda Que me espera na porteira Chegando no pandango Metei no mando Ximando e descarrega a cartucheira Descarrega a cartucheira E apaga o lapião Pra dançar com a morena Escuro desse salão Descarrega a cartucheira E apaga o lapião Pra dançar com a morena Escuro desse salão De vez em quando Descarrega a cartucheira E apaga o lapião Pra dançar com a morena Pra dançar com a morena Escuro desse salão Descarrega a cartucheira E apaga o lapião Pra dançar com a morena Escuro desse salão Já andei de pago e pago Nessa vida Lindo vago Pelhando e canteireando Também já fui cantor Poeta e trovadora Veio até ginejando Eu acredito que a vida É feita pra ser vivido E vivo a minha maneira Por isso vou no fantango Descarrega a cartucheira E apaga o lapião Pra dançar com a morena Escuro desse salão Descarrega a cartucheira E apaga o lapião Pra dançar com a morena Escuro desse salão Abre o cancha e o evangelho Giramundo num floreio Giramundo num floreio Escarrado pela vida Vai limpar e chora Chora o violão Eu não consigo controlar Meu coração Vem a procura da mulher Que teve a cara Que foi eleita Moça do valeirão Quero você Porque vi em seu olhar Mas nesse uso Eu não consegui negar E deu medo A quem não toca Sempre dança Dei um ditado Que espero que alcança E deu medo A quem não toca Sempre dança Dei um ditado Que espero que alcança É o canto da terra Sim Abrindo o cancha Eu me mandeio Tira o mundo num floreio Escarrado pela vida Vou atrás de um sarandeio Abrindo o cancha Eu me mandeio Tira o mundo num floreio Escarrado pela vida Vou atrás de um sarandeio Não me pegue seu amor Disse pra mim E eu lhe disse Não pergunte se onde vim Ai me pago Hoje eu só tenho lembrança A insegurança provocou o nosso fim Sinto muito Mas não dá pra esperar Mais uma noite sem você Pra te amar E eu folgado Sem companheira não vive Pois você foi A melhor coisa que eu tive E eu folgado Sem companheira não vive Pois você foi A melhor coisa que eu tive Abrindo o cancha Eu me mandeio Tira o mundo num floreio Escarrado pela vida Vou atrás de um sarandeio Abrindo o cancha Eu me mandeio Tira o mundo num floreio Escarrado pela vida Vou atrás de um sarandeio De baile, baile, chora, chora o violão E eu não consigo controlar meu coração É a tortura da mulher que tem minha cara Que foi eleita a moça do valerão Abraça viva se apagou dentro do peito Onde em chamas eu sinto quando me deito Agora eu sei que o grande espinho da vida É amar alguém e sofrer na despedida Agora eu sei que o grande espinho da vida É amar alguém e sofrer na despedida Já mais um canto da terra Eita, coisa boa 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 Hoje eu vou Eita, coisa boa Eita, coisa boa Eita, coisa boa Eita, coisa boa Hoje eu vou Eita, coisa boa 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 Simbora Eita, coisa boa 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 Lá de Campo Grande Violão, guitarra E voz também, né? Chegou ele aqui Sintra, e aí? Ó, eu vim aqui falar pra você Que a live vai acabar Mas vocês não vão parar Não vai parar A live vai parar Mas vocês não vão parar Continuar Vai continuar E o resto eu acerto Aêêê Ó Pra quem tá nos assistindo Esse é o nosso queridíssimo Queridíssimo prefeito municipal Aqui da cidade de Murtinho Amigo nosso, pessoal de muitos anos Do Canto da Terra Já tivemos a oportunidade de ficar hospedado Junto com ele na sua fazenda E uma coisa, viu? Eu vou falar aqui pra todo mundo Que fique registrado Ou sinta, talvez você não lembra Mas uma vez que nós fomos ficar hospedado Lá na sua casa, lá na fazenda Você mesmo que organizou Arrumou as camas Pra gente poder dormir Eu falei Olha só a simplicidade do homem Eis que a gente admira em você Essa pessoa maravilhosa E eu quero fazer uma música pra você Pode ser? Pode Tô doido pra ouvir a música Agora, vou fazer agora Você vai ficar aqui comigo? Eu vou ficar aqui E eu quero dizer o seguinte A live pode acabar Mas vocês não param não Nós acertamos Ó, parei só um pouquinho Ela vai dar um recadinho aqui Eu vou fazer a música pra você Vou dar um recadinho aqui rapidinho Olha só Esse abraço aqui é especial pra você mandar Dá uma olhada Olha aqui o pessoal lá de Dracena Irino Tá todo mundo curtindo, né? Tá a Débora lá da cidade de Dracena Vendo a live Obrigado pessoal de Dracena Pelo carinho Com todos vocês aí Tá bom? Com conosco aqui do canto da terra Eu quero Quero agradecer você, Marlon Quantos anos que a gente se encontra Nesse mundo aí Nos bailão por aí Eu queria dizer pra você o seguinte Que você é bem-vindo e mortinho Você vai vir ou virá muitas vezes aqui Se Deus quiser Eu queria aqui Aproveitar esse momento Pra agradecer o governador Reinaldo Azambuja O Eduardo Rídio E a Secretaria de Cultura Agradecer a eles Que tá proporcionando Esse belo evento aqui Pra Porto Butinho Lógico E agradecer A equipe do turismo A Vivian Cruz Que é a minha grande assessora Que eu não podia deixar de Dar um beijo E agradecer a Vivian Vivian, onde você tá, Vivian? E olha E depois dessa pandemia Nós viemos Primeiro bailão Aqui junto com vocês Aqui pra nós é um prazer Muito grande Depois da pandemia O primeiro bailão De muitos, né? É o primeiro de muitos Que vocês vão contar aqui Beleza Vamos fazer a moda pra você agora Pra você curtir Uma moda que nós preparamos Especialmente pra você Beleza? É o prazer de fazendeiro Prazer de fazendeiro Prazer de fazendeiro E aí, Nelson Cintra O maior prazer na vida Que estou acostumado A abraçar um alça bonita E dançar um trasquiado Carregar dinheiro aos passos Pra me ver sempre folgado Penso branco no pescoço, 38 mil quilados Se me chamam fazendeiro, digo sou remediado Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado Na garagem um automóvel, na cidade um sobrado As garotas carinhosas vivem sempre ao meu lado Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho, dá penas pra viver Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho, dá penas pra viver Alegria pessoal, eu tô vendo muita tristeza em volta, alegria O maior prazer da vida, estou acostumado Abraçar nossa bonita e dançar um passeado A pegar dinheiro aos maços, pra viver sempre folgado Penso branco no pescoço, 38 mil quilados Se me chamam fazendeiro, digo sou remediado Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado Na garagem um automóvel, na cidade um sobrado As garotas carinhosas vivem sempre ao meu lado Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho, dá penas pra viver Não tenho nada, não posso ter O que eu tenho, dá penas pra viver Um, dois, três, vem Achetar o pura rei Se foi raro, irmão do meu Bem na fronteira com o Paraguai, simbora é canto da terra Alô Porto Montinho Todos os irmãos paraguaios E sento lejos de ti Mi bella ascensión Te arula de mi canción Aunque eres tan triste Quisiera que mi cantar Tolleve el viento al pasar Te acento lecho de paz La constancia de mi ser Me valen las ignoranzas Y mi corazón lloras Por esa tierra querida Que lejos estás de mi En esa noche lejana Quisiera ver a esa luna Que consumos acaricias A mi hermoso Paraguai A mi hermoso Paraguai Quisiera que estés aquí Quisiera que estés aquí Quisiera que estés aquí En esa brisa sutil Para acabar mi vivir Para acabar mi vivir Que me siento morir Me la lejana prisión Pues ya no me adoro Pues ya no me adoro el sol De tu cielo guaraní Me valen las ignoranzas Y mi corazón lloras Por esa tierra querida Que lejos estás de mi En esa noche lejana Quisiera ver a esa luna Que consumos acaricias A mi hermoso Paraguai Oh, mais un suceso Que dulce encanto Pero tienes un recuerdo Mercedita Aromada, florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crece en los trigales Provincia de Santa Fe Así nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se mató Y moriendo Fue Y abandonó Con otro amor Allá sin leer A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Se me da un amor 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 Lo que es sufrir Lo que es sufrir Lo que es sufrir Porque ele é ti Mi coração Eita, moda, boa barbaridade Essa foi por homenagem Aliás, em todos os CDs que o Canto da Terra gravou Sempre a gente fez questão de dedicar uma música fronteiriça Justamente por essa fronteira que nós temos com o Paraguai E principalmente o carinho que a gente tem com todo esse povo fronteiriço, né? Todo esse pessoal fronteiriço que sempre nos receberam De braços abertos e de coração Como o Porto Murtinho tá nos recebendo hoje aqui Pra nós é motivo de muita alegria, tá bom? Vamos que vamos que não podemos parar Olha o caracol encoçado, vamos dançar É saudade É saudade Oh, paixão Pra curar essa doença É o amor e a recompensa E o remédio ao garrafão É saudade Oh, paixão Pra curar essa doença É o amor e a recompensa E o remédio ao garrafão Essa noite eu vou sair E o remédio ao garrafão E o remédio ao garrafão Se acaso não encontrar Já posso perder meu fim Pois viver sem seu amor Nada tem graça Nada tem graça pra mim Pra curar essa doença Seu amor é recompensa E o remédio ao garrafão E o remédio ao garrafão Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho ao me despertar Tocou bem cedinho ao me despertar Muito tempo de ir embora Ela me falou chorando Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Meu coração Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade espante No primeiro voo Para campo grande Eu juro, querida Que vou te buscar Alô, campo grande Pessoal que tá assistindo É eu, abraço Ela me falou chorando Oh, meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo meu passado Me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama A distância encurta E a saudade espante Com o primeiro voo Com o primeiro voo Para campo grande Eu juro, querida Que vou te buscar Com o primeiro voo Para campo grande Eu juro, querida Eu juro, querida Que vou te buscar Vai, meia, que me lembra Vai, meia, que me lembra Badeira que me larga pela sala E essa gaita quase fala Desse pole Desse vai e vem Vai e vai Vem e vem Dançando com o meu bem Mas olha o tipo do regueiro Acordou-mear Animando esse treveiro Sem parar E nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a cena mais bonita No lugar Olha o tipo do regueiro Acordou-mear Animando esse treveiro Sem parar E nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a cena mais bonita No lugar Eu te pego, eu te lago Eu te pego a noite inteira Doce cego, quero ser saracotado Carrado na cintura Dessa gira que me agrada Atravesso a madrugada Até o dia clarear Eu te pego, eu te lago Eu te pego a noite inteira Doce cego, quero ser saracotado Carrado na cintura Dessa gira que me agrada Atravesso a madrugada Até o dia clarear Vaneira que me larga pela sala e essa caneta quase falo nesse foco que se vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com meu bem Vaneira que me larga pela sala e essa caneta quase falo nesse foco que se vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com meu bem Ótipinha, ele Olha o tipo do barbuja Mas olha o tipo do gaiteiro Acordou-me a animando esse treveiro Sem parar E nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro Acordou-me a animando esse treveiro Sem parar E nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu pego, eu relaxo, eu trabalho, eu pego Eu me sossego, eu quero salsar, eu vou tchau Eu me encarrado na cintura dessa China que me agrada Atravesso a madrugueiro até o dia clarear Eu te pego, eu te laio, eu te pego, eu te pira Eu sossego, eu quero salsar, eu vou tchau Narrado na cintura dessa China que me agrada Atravesso a madrugueiro até o dia clarear É desse jeito que eu gosto É o canto da terra Quem gostou faz barulho Porto Murtinho Com barulhar Muito bom menino Pra quem gosta do chamamé Quero ouvir o sapucai Eu sou o chamamé A terra sem mal Deixame cantar em teu coração Quero ver a luz de tua liberdade E depois voar Em o resplendor de tua boca O destierro para mim Eu sou o son De nossa gente O arraigo e a pasão Eu sou o alma Do corriente O destierro para mim Pude ver quando era ayer Ernesto lejano Que nasci Que nasci Yato yu A ser vivo Soy Tu herrano O arraigo Para mim Soy o son De nossa gente E o arraigo E o arraigo E a pasão Soy o alma Que corriente Soy o chamamé A terra sem mal Deixame cantar em teu coração Quero ver a luz De tua liberdade E depois voar E depois voar En o resplendor De tua boca E depois voar 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 Para mim, sou o sonho de tu extra-rende Que la rain, que la basión Sou el alma de corriente Sou chamamé, a terra sem mal Deixa-me cantar em teu coração Quero ler a luz do teu libertad E depois voar pelo resplendor De teu sapo cá Está tudo bem, vim por Anguaitê Vem sentar na roda de Apu Pererê Houve um rasqueado e um monte de amame Não bebia com gato, eu te aguarei Vem quem conta xD, já pucá Logo chega a noite, oi cobrilhuri Chama-me corrente, direita a pucá Que comanda a festa para o Jeroque Chama-me corrente, para se bailar Vem muchachas moeras para namorar São coisas que agradam, chama-me ser Carro na garagem, gato na invernada Boa companheira e muito dinheiro Vem clareando o dia Ressacamba-me corrente, é final de festa Se você resiste, é cara e varete Só não se alegra, para o Jeroque Vem quem conta xD, já pucá Logo chega a noite, oi cobrilhuri Chama-me corrente, direita a pucá Que comanda a festa para o Jeroque Chama-me corrente, para se bailar Vem muchachas moeras para namorar São coisas que agradam, chama-me ser Carro na garagem, gato na invernada Boa companheira e muito dinheiro Chama-me corrente, para se bailar Vem muchachas moeras para namorar São coisas que agradam, chama-me ser Carro na garagem, gato na invernada Boa companheira e muito dinheiro Moda boa, hein, Margo? Cara e embarete Vamos de moda Mas fica falando de live, fica falando lá de Campo Grande Fica falando de tudo isso aí E começa a lembrar da minha China, velho Mas você lembrou dela? Lembrei, e agora? Vamos ver É pra dançar Trabalhei a semana inteira Com maçanga que arrumei Pra ter que gastar na paga Tudo que eu arrecadei Mas não importa Quando gasto sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro E mesmo pouco ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobera ou quebra-tasca Faço chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro Sou meio louco, bagaceiro E mesmo pouco ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobera ou quebra-tasca Faço chinelo chorar Não chora Não chora Não chora, minha China véia Não chora Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas Não chora Não chora, minha China véia E esse babou velho tem que consola Ei, China véia Não espora isso aqui na véia Quase espora, meu chora Fui criado nem um sucro E não sei fazer carinho Se a vida der pra trocar Eu boto o corpo no ninho Eu já vi sobre três dias Só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro E mesmo pouco ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobera ou quebra-tasca Faço chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro E mesmo pouco ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobera ou quebra-tasca Faço chinelo chorar Não chora, minha China véia Não chora Vem, desculpe se eu te esmolei com as minhas esporas Não chora, minha China véia Não chora Encoça sua cabeça no meu ombro E esse bagulhão Vem, desculpe se eu te esmolei com as minhas esporas Não chora, minha China véia Não chora, minha China véia Encoça sua cabeça no meu ombro E esse bagulhão é um tempo só Capricha, gaiteiro Deixa comigo Capricha, gaiteiro Capricha, gaiteiro Que o baile vai compensar O Flamengo tá bonito e você não pode parar É o meio da morada brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidou pra dançar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá bonito e eu já quero é namorar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá gostoso e não tem hora pra acabar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá bonito e eu já quero é namorar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá gostoso e não tem hora pra acabar Ei, gaiteiro Capricha, gaiteiro Que o baile vai compensar O Flamengo tá bonito e você não pode parar É o meio da morada brasileira Entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro Que o baile vai compensar O Flamengo tá bonito e você não pode parar É o meio da morada brasileira na fronteira Entrou no baile e me convidou pra Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá bonito e eu já quero é namorar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá gostoso e não tem hora pra acabar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá bonito e eu já quero é namorar Veste pra lá Veste pra cá O Flamengo tá gostoso e não tem hora pra acabar Veste pra lá Veste pra lá Veste pra lá Veste pra cá Veste pra lá Veste pra lá Veste pra lá Veste pra lá Veste pra cá Veste pra lá 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 Eu saio pela noite louco pra bailar Um rala-rala que seja animado Onde o cantador não pare de cantar Eu perco o solo no fim de semana Eu saio pela noite louco pra bailar Um rala-rala que seja animado Onde o cantador não pare de cantar A paz do pino, esse o palanqueado O cavalo estirado sempre vai me esperar A lua cheia, a lua estrada Já é madrugada, vou me descansar A lua cheia, a lua estrada Já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai Balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança que balança, sala mais não cai O balanço no canto, aê! A gaita velha quando abre folha No tranco cano peito pra gente dançar Vem o demôncio lá de entrada a serra Onde o touro bebe gosta de mandar A gaita velha quando abre folha A gaita velha quando abre folha No tranco cano peito pra gente dançar Vem o demôncio lá de entrada a serra Onde o touro bebe gosta de mandar Amar o pino, esse o palanqueado Cavalo estirado sempre vai me esperar A lua cheia, a lua estrada Já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai Balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança que balança, sala mais não cai Balança que balança, sala mais não cai Balança que balança, sala mais não cai Canta, canta meu amigo, o ideia do Malakira Simão! Eu só sou o mechocirí, o escritor de muitos renombres Colaboro com Delibríto, era o único nome E a coina me tem louco, porque sou de mais foco Quando me ve a muchacha, se põe a cartosear Vem, chico de aqui, chico de alla Eu te quero, amor, lindo cheque, um abraço aqui, um besito alla Eu não sei o que fazer, me vão matar O peor é que não me deixam pedindo de um autografo E eu mesmo não tenho, ah, o cuarico, um caballor Outra querem temer, mijo, del que trato, porque te atristo Pero sou de que devo de atar Eu não sei o que fazer, sou muito popular Eu vou de esconder, eu me enraresar, saluda, desque, ataca e inventa Eu não sei o que fazer, se põe a cartosear, se põe a cartosear E se ele é calhar, vou na casa azul Agapito, a iguê, ei, me letro de ar Que no sepa, me lo envolverá Música Lindita cuesta la fiesta debajo del galpón Mientras marco Maciel toca Yaguarete baila el compás de la corpión Yaguarete baila el compás de la corpión Música 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 Fui criado na campanha em rancho de barro em gabim Por isso que eu canto assim A relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumação Quando roubo a estrela talpa Aquela chameira já quase no cada dia Domingo de arreio remiche na estrelaria Quanto uma saracura vai que eu tô em numerada Escritor me todo sorro Lela no piquete remiche o bordo do time Na boca da noite me aparece um zumbi Aí que já vem tudo em casa Pra te cagar com a guarda em casa Música Mais um chugadeiro Música Eu me criei e chuguei vagual Porrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando roubo a estrela talpa Aquela chameira já quase no cada dia Eu peguei de arreio remiche na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em numerada Escritor me todo sorro Lela no piquete remiche o bordo do tordilho Na boca da noite me aparece um zumbi Aí que já vem tudo em casa Vai te cagar com a cachorrada Música Tu formato malambrado na pera de um corredor Tu cabo de um socador Tu as mão broguiada de cal No meu baguidão está no cingo Me acampelhada E uma perna irresalhada Ou a me espanta o cavalo Quando roubo a estrela talpa Aquela chameira já quase no cada dia Eu peguei de arreio remiche na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em numerada Escritor me todo sorro Lela no piquete remiche o bordo do tordilho Na boca da noite me aparece um zumbi A boca da noite me aparece um zumbi Ele já merda o de casa Vai te cagar com a guai pegada Lá no cinto do capão Ouço um piar de um namor Numa trincheira Cheira o jacu Então sabe a nossa trinca E vem da costa da sangra Terra a vaca e o bezerro Num barulho do sincero Eu encontro os bois de ganga Quando roubo a estrela talpa Aquela chameira já quase no cada dia Eu peguei de arreio remiche na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em numerada Escritor me todo sorro Lela no piquete remiche o bordo do tordilho Na boca da noite me aparece um zumbi Ele já merda o de casa Ele já merda o de casa Ô moçada, essa é pra apaixonar de novo Se o ciúme bobo lhe tapa os olhos Não deixa ver Que a minha vida eu dediquei somente a você Fui capaz até de deixar as coisas que eu gostava Pra ver se a gente vivia bem e não mais brigava Mas não adianta Mas não adianta, tudo que faz é indiferente Você cria casos e vê romances inexistentes Isso é loucura, não posso mais continuar assim Não posso querer nem amar quem não confia em mim Não aguento mais É o ciúme bobo Se o violão Nunca mais joguei Nunca mais joguei nenhum futebol Quero uma paixão Eu fiz o que pude na tentativa de ser feliz Já que não valeu O certo é cortar o mal na raiz Vou buscar alguém que me compreenda e me dê carinho E me deixe livre Para voar feito um passarinho Amor verdadeiro não pode ser como uma prisão Tem que deixar livre E prender somente o coração Não aguento mais Estou pedindo a rei Estou cansado Estou desistindo Não me cessando E tê-la ao meu lado Estou saindo fora Já na toalha Já me estressei Sei não vai ser fácil Mas estou deixando Quem tanto amei Sei não vai ser fácil Mas estou deixando Quem tanto amei São os espinhos que a vida tem Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Nos fizeram chorar O caminho da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Precisa parar Por favor te peço Não me preocupe É com nós Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformada São os espinhos Que a vida tem O caminho da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Vocês vão ver Por favor te peço E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada Fique conformada São os espinhos Se a vida tem Grande sucesso Esses espinhos da vida Que tivemos oportunidade De gravar Juntamente Nada mais Nada menos Com o cantor Mato Grosso Da dupla Mato Grosso E Matias Que fez parte Que fez parte também Da história Do canto da terra É verdade E agora Mais ou menos assim Essa gaita que responde com carinho Com acordes que define a melodia Sou da fonte para dançar Neste baile E a todos contagiam Até que a lua se vai Só desporta com o dia É o canto da terra Que vem pra tocar Essa bandeira Resmongona que convida A moça dançada de ar É o canto da terra Que vem pra tocar Essa bandeira Resmongona que convida A moça dançada de ar Os peões agarraditos com as prendas O saranteio que enfeita o salão Bola uma dança no estilo Dessa terra E dos gaúchos no chijão E a noite fica pequena Pra dançar o vaneirão É o canto da terra Que vem pra tocar Essa bandeira Resmongona que convida A moça dançada de ar É o canto da terra Que vem pra tocar Essa bandeira Resmongona que convida A moça dançada de ar E com essa música O canto da terra Tá indo embora Deixando um beijo No coração de cada um De todos vocês Agradecer Muito Mas muito mesmo Pelo carinho Pela recepção Que tivemos hoje Em Porto Murtinho Tá bom? A todos que acompanharam a live Muito obrigado Pelo carinho Que você está junto conosco Muito obrigado de coração Tá bom? Obrigado mais uma vez Ao meu grande amigo Nelson Sintro Prefeitão Aqui de Porto Murtinho Muito obrigado Nelson Muito obrigado mesmo De coração Tá bom? Obrigado pessoal Da Secretaria de Turismo E Cultura De Porto Murtinho Também Responsável por esse evento Maravilhoso Obrigado Obrigado também A Fundação de Cultura De Mato Grosso do Sul E também ao governo De Mato Grosso do Sul Em nome de Reinaldo Azambuja Um beijo no coração De cada um de todos vocês Foi muito bom Mas muito bom mesmo Estar com todos vocês Trazer a nossa música Lá de Campo Grande Encontrar todos os nossos amigos E fãs Aqui na fronteira Com o Paraguai Em Porto Murtinho Obrigado Obrigado gente Vamos de bom É o cango Da terra Que vem pra tocar Essa madeira resbongona Que combina A moçada saranjá É o canto Da terra Que vem pra tocar Essa madeira resbongona Que combina A moçada saranjá Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto